A do pênalti para a equipe do Espressinho, direto do estádio da Arena Charles Miller, pode ser a boa oportunidade na cobrança do pênalti, vai ele, o zagueiro Marcelo, é o retorno do Campeonato Marense para a Série B, partiu, bateu, gol, gol, do Espressinho! Na marca de 25 minutos do segundo tempo, o Espressinho sai na frente do placar, e a nota aí de pênalti é dele, Marcelo é o nome do jogador, bate no meio do gol, bateu forte, o goleiro Gabriel Belfort quase pega, mas não evitou, porque chutou fortíssimo essa bola direto para o fundo do gol, para sair na frente do placar, 1x0 para cima do...